Meus caros amigos, tudo bom com vocês? Estamos aqui num vídeo muito esperado por vocês Que é o vídeo onde eu vou reagir a vocês fazendo magi Era aquela campainhazinha que a gente fez lá no Vigo, tá? Pedi pra vocês me enviarem os vídeos lá pro Vigo E graças a Deus muita gente enviou, tá? Não deu pra escolher todo mundo porque foram muitos vídeos E eu nem selecionei assim pelos melhores Foi meio que um sorteio assim na sorte mesmo Porque, né, pra dar uma chance de até aqueles que mais São mais iniciantes participarem também Apesar de também ter só mais mágica simples Porque, né, gravar com celular, vídeo de 15 segundos, né Uma mágica que não dá pra fazer grandes coisas Mas, tá aqui o vídeo de vocês, tá? E se der tudo certo, a gente vai tá fazendo de novo, tá bom? Tô interrompendo aqui novamente pra falar pra vocês Sobre o Espaço da Mágica A Loja Espaço da Mágica é o site de uma loja onde vende vários numerozinhos de mágica Que você pode aprender vários numerozinhos, não Números até profissionais, cara Que você pode aprender vários equipamentos, várias coisas DVDs, coisas que você pode comprar aí Com preço bacana Pra você ter mais magiquinhas aí pra fazer, tá bom? Então vai tá na descrição aí o link da Loja Espaço da Mágica, tá? Então, é, vamos lá Primeira mágica aqui, vamos ver Uma carta Pegou a carta, peraí, soprou Ó, soprou Opa, a carta sumiu Cadê? Opa, apareceu de novo, o que que é isso? Muito bom, cara, muito bom Ó, da hora, mano, da hora Show, show Vamos para o próximo aqui Ó, o musicão Opa, pegou duas cartas Ó, os quatro ases, cara Que que é isso? Como é que é o nome dele mesmo aqui? É, Murilo Mack Certo, boa Murilo, boa, boa Não tem nenhuma mágica parecida com isso aqui aqui no canal Não sei se você aprendeu foi aqui, mas Bem da hora Vamos para o próximo aqui Ó, ué Bora Tá, peraí, eu não tô prestando atenção na mágica, cara Esse aqui foi o Júlio Júlio que mandou Júlião É nóis, cara Cara, me ajuda pra caramba aqui Caralho, mano Muito bem feito Muito bem feito Vocês viram esse passe, gente? Vocês viram? Muito bem feito Parabéns, Júlio É nóis, cara Vamos ver aqui É, João Puxa 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 ou Puxa Escreve, deixa nos comentários aí, cara Ó, peraí Uou Virou dinheiro, mano Que isso Que isso Peraí, deixa eu ver isso de novo Tá ousado, moleque Virou grana mesmo, mano Boa, cara Muito bom, velho Vamos pro próximo aqui Lembrando Se você não tem o Vigo, cara Baixa o Vigo E tá no link aí, cara Aplicativo mó da hora, velho Tá, agora Esse aqui é o Kenneth 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 Se eu falar Kenneth Kenneth Que tem a H Mário Vergara Que fala É Então é Kenneth Cole Vamos ver o que o Kenneth Tem pra gente Uma cartinha ali Parece que tá dobrada Partida no meio Sei lá Vamos ver Oh, mudou 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 Caralho Tava dobrada mesmo Boa, boa Peraí, deixa eu voltar E ver isso de novo Peraí Tudo limpo E justo, cara Final Mostra a carta Gira Da hora, velho Parabéns aí, mano Show Tô gostando, hein, gente Vamos ver aqui Adrian Suit Fala, rapaziada Calma, calma, calma Respira, respira Respira Que isso? Eu não entendi nada Do que o moleque falou Peraí, ô Adrian Peraí, vamos lá Fala Que isso, mano Vocês entenderam? Vamos lá O que você tem pra gente? Te escreve E a mágica hoje Com dinheiro de papel Dinheiro de papel Normalzinho Então Vamos aqui Levitar esse dinheiro Aqui Vamos levitar 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 Olha Essa eu ensinei aqui no canal Parabéns, cara Muito bom Muito bom Vamos lá E com a gasolina mais cara Do que ouro O jeito é apelar pra mágica Dez conto Pena que dá só dois litros Mas é melhor que dois reais, cara Estação tá feia Boa, cara Boa, parabéns Um lá Marcelo Zé Eu sou muito bom Você é muito fácil E agora eu vou fazer Essa mágica aqui Tampinha Pá Aê Tchau, Rafael Tchau, cara Eu gosto muito de você Você é muito foda Ah Cara Esse eu não aguento, cara Olha, mano Boa Valeu por participar, cara Muito obrigado Eu que agradeço Tá bom Marcelo É nóis, cara Tamo junto E treina essa mágica aí, viu Porque deu pra ver A tampinha da sua mão, hein, cara Deu pra ver aqui, hein Vamos lá Stroke Mag Olha, a caixinha tá abrindo sozinha, mano Da hora, mano Da hora, mano Parabéns É nóis Bom Foi isso aí, gente Por hoje Magiquinhas mais simples, né, pessoal Aí em 15 segundos Não dá pra fazer muita coisa, né Pessoal também aprendendo Então Mas foi muito bom fazer esse vídeo Foi muito bom reagir a vocês, cara Ver vocês fazendo mágica Futuramente eu quero fazer um vídeo É Dependendo aí com mais tempo Pra vocês verem mágica, né Vamos elaborar isso aí, cara Mas foi muito bom mesmo Galera mandou bem, tá É Coisa que vai evoluindo aí É Um errinho ali Outro aqui É coisa de treinar e aprender Mas enfim Muito bom mesmo Eu que agradeço Muito obrigado a todos vocês Por mandarem esse vídeo E quem ficou de fora Por favor Não fique triste, tá Na próxima Eu vou estar tentando Escolher pessoas diferentes, tá É Porque não dá pra colocar Todo mundo assim Então Eu tentei colocar O máximo de pessoas possíveis Eu vou ficando por aqui E é você que assistiu o vídeo Até o final Muito obrigado Você é foda Paca, caralho Até o próximo Fui